A Ninda completa 31 anos no próximo sábado e já começou a comemorar. Na terça-feira, a Poderosa realizou um festão em Miami, nos Estados Unidos, e a grande expectativa da noite era pelo reencontro de Bruna Marquezine e Neymar, que namoraram por cinco anos, com um relacionamento marcado por idas e vindas. O ex-casal, que já está separado já há mais de cinco anos, se esbarrou nos bastidores da comemoração da amiga para cerca de 300 convidados, e a coluna descobriu, com exclusividade, detalhes desse encontro, que fez com que os nomes dos dois ficassem entre os assuntos mais comentados da internet nesta quarta-feira. Uma fonte da coluna do Metrópolis que estava na festa revelou que os dois se mantiveram perto, mas distantes, e que o jogador estava quieto em um canto com os amigos e o pai. Apesar de não ter visto Bruna Marquezine e Neymar se cumprimentarem, a pessoa opinou. Não vi mas devem ter se cumprimentado sim eu acho que eles ainda se gostam, afirmou a fonte desta colunista do Metrópolis. Os internautas se alvoroçaram com o reencontro Neymar e Bruna Marquezine na mesma festa. Só Anitta poderia causar isso. Miami está pequena para essa festa de hoje, afirmou. Um 30 anos que terminaram. E o povo fala como se fosse ontem, reclamou outro Deus a livre de se reencontrar com esse encosto. Disparou uma terceira. Eles já superaram. Eu acho que passou muito tempo. Já opinou mais uma. Eu acho que passou muito tempo.